Você sabe quais são os maiores artilheiros da Copa do Brasil? Alguns deles já pararam de jogar, né? Estão aí até hoje. Outros poucos, na verdade, da lista, como vocês vão ver, ainda estão jogando. Alguns não são tão conhecidos, outros já estão conhecidos até demais. Alguns já não estão no futebol, mas são conhecidos por outros motivos. Vamos lá conhecer essa lista que a gente trouxe aí pra vocês. A gente trouxe aqui nove dos maiores artilheiros da Copa do Brasil e a gente vai começar logo pelo sétimo colocado, né? Porque empatado e sétimo colocado, a gente já tem três atletas, né? Começando a lista, empatado na sétima posição com 24 gols, nós temos o Luiz Fabiano, né? Que atualmente atua no Tia Din, em Quan Dian. Obviamente eu errei a pronúncia. Não sei mandarim. É um cara que marcou a história recente do futebol brasileiro, principalmente do São Paulo. Ele é o maior artilheiro do São Paulo em Copa do Brasil. Exatamente. Vestiu camisa em seleção, jogou Copa do Mundo. Ele foi também duas vezes o artilheiro da competição. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. E empatado com o Luiz Fabiano, a gente tem aquele cara, né? Aquele cara que... dos gols impossíveis de perder, David. O David estava na pequena área. O David é o maior e inacreditável dos últimos tempos. Ele é o maior artilheiro de uma edição de Copa do Brasil que chegou a ser campeão, né? Foi em 2002, é um dos dois títulos dele, quando ele foi campeão pelo Corinthians, que ele chegou a marcar 13 gols. No ano seguinte, de 2003, ele conseguiu seu segundo título da Copa do Brasil, com aquele timaço do Cruzeiro, né? David Scorou. David Scorou, que ganhou o Brasileiro, o Copa do Brasil e o Estadual. E o outro, que tem 24 gols e está nessa lista, é o Evahí, né? Grande atleta do Palmeiras, né? Um ídolo do Palmeiras e que fez parte daquele time que marcou a época na década de 90. Um dos melhores times da história do futebol brasileiro, né? Exatamente. A Parmalat, que ele conseguiu ser campeão da Libertadores no final da década de 90. Conseguiu o Copa do Brasil, conseguiu muita coisa. Tempo de glória do Palmeiras, né? Um abraço aí para meus amigos palmeireiros. E o sétimo maior artilheiro é o Dodô, né? Ele foi um dos jogadores que mais se destacou pelo Botafogo recentemente, né? Recentemente foi um dos maiores ídolos e ele também se destacou pelo São Paulo, né? Vestindo a camisa do Botafogo, em 2007, ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Brasil. E o Dodô marcou 26 gols. Empatados em quatro colocados, nós temos dois jogadores, né? Também marcaram o época de jeitos diferentes e peculiares também, né? Com 28 gols. O primeiro deles é o Ozea. E do Palmeiras, né? Também. Jaca, se volta. O Palmeiras tem uma identidade forte com a Copa do Brasil, né? É conhecido como um time copeiro, né? Exatamente. A gente pode discutir, mas beleza. O jogador que marcou a história vestindo a camisa do Palmeiras foi campeão com ela em 1998, né? É, em 2000 ele também foi campeão da Copa do Brasil. Dessa vez vestindo a camisa do Cruzeiro. E sendo artilheiro da competição. Sendo artilheiro da competição com 10 gols. Empatado ainda com o Ozea, nós temos o ex-companheiro de time dele, Paulo Nunes. É, e eles dividiram a conquista da Copa do Brasil no Palmeiras em 1998, né? Mas antes disso, o Paulo Nunes já tinha sido campeão. Em 1990 pelo Flamengo e em 1997 pelo Grêmio. Ano esse que ele foi artilheiro da competição com 9 gols. Pra não perder, assim, um pouco a identidade da lista, a gente continua com as peças do futebol, né? Em terceiro lugar, com 29 gols, nós temos o Viola. Aquele cara nada polêmico, né? Não, não. O bom da Copa do Brasil é ver esses caras com uma personalidade forte, né? Que se destaca. E o Viola é um desses caras que marcaram a história do futebol brasileiro exatamente pelo seu jeito de ser, né? E marcando gols. Exatamente. O terceiro maior artilheiro. E foi campeão da Copa do Brasil na camisa do Corinthians em 1994, ano esse que eu nasci. E que ele foi campeão da Copa do Mundo pelo Brasil. Exatamente. Que seria lançado com o Red Gun, tá bom? É sério mesmo, mano? Se encaixa com essa merda, mano? Em segundo colocado, a gente tem o Fred, com 34 gols, né? Jogador esse que tá atuando aí até hoje. É um jogador que, quem sabe, pode passar o primeiro colocado. Vocês vão ver daqui a pouco que o primeiro colocado não faz tão longe assim, né? Fred, esse, né? Ídolo do Fluminense, jogou lá por muito tempo. Também era ídolo do Cruzeiro até alguns dias atrás. É, agora a gente já não sabe como está a situação dele, pois eu acho que não é mais, pode ser mais chamado de ídolo. Por mais que ele tenha marcado história pelo Cruzeiro, né? Ele é o maior artilheiro de uma edição da Copa do Brasil, com 14 gols. Sendo que ele não ganhou essa edição. Em primeiro lugar da nossa lista... Em primeiro lugar da nossa lista... Não, em primeiro lugar da nossa lista... Em primeiro lugar da nossa lista... Eu acho que eu vou te dar um porro, mas na moral. Tira essa porra, eu acho que... Em primeiro lugar da nossa lista, com 36 gols, a gente tem o baixinho. O cara, o Romário. O Romário, que atualmente é senador pelo estado do Rio de Janeiro e pré-candidato a prefeito e um homem que... Forte, né? Tipo assim, é um cara de personalidade. Se a gente falou que a lista tinha uns caras pecuniários e o Romário... Não podia ser o outro, olha, não ser ele em primeiro lugar, né? Um cara que teve uma carreira muito vitoriosa. Com algumas polêmicas. Na história do futebol. Exatamente. Conseguiu passar a marca de mil gols. Disputou a Copa do Brasil pelos três dos maiores times, assim, do Rio, né? Três dos quatro, né? Que é o Flamengo, Fluminense e o Vasco. E foi artilheiro da Copa do Brasil duas vezes, né? Ambas pelo Flamengo. Em 1998 e em 1999. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? E é isso aí, galera. Se você gostou do nosso vídeo, já sabe o que é que tem que fazer, né? Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Que é o mais importante você se inscrever no canal. Segue a gente nas redes sociais, né? Tem as redes sociais do Mitologia do Esporte. Tem as nossas redes sociais pessoais. É só procurar. Dê sugestões de temas nos comentários. Comente aí qualquer coisa que você quiser. Pode me chamar de... Sei lá... Qualquer coisa. Eu sou interessante. Eu sou um cara legal. Muito mal. Eu tive uma crise de riso ontem, mano. Também que foi horrível, mano. Não conseguia falar. Eu também não consigo quando eu tenho essas crises, né? Não, não consigo. Vai. Vai terminar, porra. Nossa, que cara... Bugou o cara, velho. Vai, vai, vai. A minha vontade de gravar é maior. Cala a boca, velho. E aí, vaiами... É ficou com que, velho.